Música Mãe assiste a um jovem estranho pular a cerca e correr em direção a sua filha, mas o motivo é surpreendente. Confira. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá? Quando uma pessoa ajuda alguém que nem conhece, nos faz acreditar na humanidade novamente e nos faz perceber que alguns simples gestos podem mudar o mundo. E esta história comovente retrata muito bem isso. Ed Rodrigues é uma criança que mora no Texas junto com sua mãe. O seu pai é militar do exército americano e por isso passa bastante tempo nas missões longe da família. Não é fácil para uma criança viver longe de seu pai, mas Ed entende que o trabalho dele é muito importante, por isso não pode estar sempre perto dela e de sua mãe. Apesar de entender, as apresentações na escola são sempre muito difíceis, pois os pais de todos os seus colegas estão presentes, menos o seu. Um dia, em um jogo de futebol americano, Ed iria fazer uma apresentação de líderes de torcida. E sua equipe foi reunida pelos pais e cada um colocou sua filha em seu ombro. Mas infelizmente, não havia ninguém para poder erguer a pequena Ed. Então, quando chegou o momento, um jovem chamado Matthew Garcia, que assistia a apresentação, se comoveu ao ver Ed sozinha e pulou a grade para fazer o papel de seu pai. Enquanto isso, sua mãe assistiu tudo da arquibancada e se emocionou com o gesto generoso do jovem. A menina disse que se sentiu muito feliz com o gesto daquele rapaz que nem conhecia e que ele teve uma atitude muito linda para ajudá-la, sendo sempre muito grata a ele. E aí, o que você achou da atitude desse rapaz? Deixe a sua opinião nos comentários. Obrigado por se inscrever e continue acompanhando o nosso canal. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia. Até a próxima!